O que é NFT? Que mercado é esse que já está se transformando aí no mercado milionário? Já deixou muitas pessoas aí ricas e está cada vez mais próximo aqui da nossa realidade, né? Já é uma possibilidade, você já pode investir nas NFTs, mas ele está chegando cada vez mais forte aqui no Brasil. Então é importante que nós possamos conhecer um pouco mais desse mercado, entender como é que funciona. Às vezes para algumas pessoas pode ser um mercado controvérsico, porque tem a questão aí da valorização de ativos, de tokens digitais, de imagens digitais que vocês vão entender ao longo desse vídeo. Mas na pior das hipóteses, mesmo você sendo aí muito conservador, mesmo você ainda não investindo nesse mercado das criptomoedas, dos criptoativos, nessa digitalização do dinheiro, É importante você como investidor ter todas essas informações aqui, conhecer cada vez mais para que no momento oportuno, quando você se sentir preparado, quando você se sentir confortável, aí sim você pode decidir se vale a pena investir, se não vale a pena investir, mas na pior das hipóteses, você vai ter esse conhecimento. E se você já investe aqui no mercado das criptomoedas digitais, está no lugar certo, porque você vai ficar bem informado sobre essa negociação, sobre esse mecanismo, que são aí as NFTs, que é muito interessante e é também uma possibilidade aí de ganhos. Lembrando, eu só quero pedir a vocês antes, já está aqui, já deixa um like aí nesse vídeo, que facilita e colabora muito aqui com o nosso trabalho, deixa um like, se inscreva no canal e entre também em nosso grupo no Telegram, que o link está aqui embaixo. Então vamos lá, eu sou o Raniel Linhares e esse é o canal Engenheiro do Dinheiro. Então o que é NFT? NFT é um selo digital associado a um item que garante a sua autenticidade. Lembrando que esse NFT quer dizer não fungível token. E o que é fungível? Fungível é algo que é compatível com outro, que pode ser substituído. Então como ele é não fungível, ele é único. Então aí ele tem essa, e aí está a sua valorização, né, em ser único. Então alguém pode dizer, olha, eu tenho, eu sou o dono disso, porque ele é único, embora tenha aí algumas réplicas, algumas réplicas e algumas replicações como vocês vão entender. Então, por exemplo, você me pergunta, Arnello, mas qual é a lógica quando se trata de uma imagem? Vamos considerar aqui uma imagem famosa da Mona Lisa, por exemplo. Tem a imagem única, né, e você tem diversas pessoas. Eu posso mandar replicar um quadro da Mona Lisa e colocar aqui na minha sala, por exemplo. Mas eu não sou proprietário dessa imagem, né, a imagem da Mona Lisa, se não me engano, está lá no Museu do Louvre, em Paris, na França. Então o dono da imagem do Louvre, então ele, da imagem da Mona Lisa, ele é quem detém esse poder, ele é quem é o poder. Então é muito também nessa questão das negociações, nessa questão de você poder ser dono. Então é mais ou menos baseado nessa ideia, né, que está surgindo aqui, essas que já surgiu, na verdade, essas NFTs. Então você pode dizer, tem diversas imagens aí na internet, mas essa imagem tem um dono, porque o dono, ele tem um certificado digital dizendo, olha, ele é o proprietário dessa imagem. Para exemplificar para vocês, eu trago o exemplo dos CryptoPunks, né, que foram alguns artistas aí chamados Matt Howe e John Warkeson, que em 2017, eles criaram uma série de ilustrações de personagens chamados CryptoPunks, que são esses personagens aí, que estão na sua tela. Cada imagem é associada a um NFT, ou seja, cada imagem tem um certificado único aí, cada imagem, elas foram colocadas à venda, e se você comprar, você seria, e vai, e obviamente é, o detentor dessa imagem. Antes de detalhar essa tecnologia, é importante entender, né, por que é que você quer ser dono disso aqui? É como eu falei para vocês no exemplo da Mona Lisa, né, muito daquela lógica. Todo mundo pode ter, mas o dono é você. E aí está essa questão da negociação, e aí está onde você pode, pode aí, digamos assim, lucrar com a valorização de uma determinada imagem, de um determinado ativo digital, né? A imagem é sua, só você pode negociar. Então, de repente, como você pode negociar, você que vai dar o seu valor. Então, você pode comprar, por exemplo, essas imagens para você ter uma ideia, elas chegaram a ser vendidas aí a 30 mil dólares, né? Cada imagenzinha dessa aí dos CryptoPunks. Isso movimentou mais de 500 milhões de reais aí, meio bilhão de reais foram movimentados com essas imagens, que foram criadas aí mais de 10 mil CryptoPunks e vendidos alguns aí a 30 mil dólares. Muito dinheiro para ser vendido aí essas pequenas imagens, mas é o que eu falei para vocês. O valor das coisas é o valor que alguém está disposto a pagar. Se tem alguém disposto a pagar 30 mil dólares nessa imagem, então é porque essa imagem vale 30 mil dólares. Não somos nós que vamos dizer que vale ou que não vale, porque é basicamente aquela velha questão com relação a obras de arte. Por exemplo, você tem obras de arte aí que já foram vendidas a 100 milhões de reais, por exemplo, está convertendo aí que os leilões geralmente de grandes obras de arte são em dólares ou são em euros. Então o valor das coisas está relacionado ao valor que as pessoas estão dispostas a pagar. Talvez eu ou você não pagasse 100 milhões de reais em uma obra de arte, mas tem diversos milionários, diversos artistas, diversos influenciadores e outras pessoas que estão dispostas a pagar aí esse valor em obras de arte. Então isso é muito interessante. Seguir aqui nesse entendimento do que é, do que são essas NFTs, eu pergunto a vocês o que são tokens, o que é o token? O token é um certificado digital que ele é armazenado numa plataforma chamada blockchain. E o que seria aí esse blockchain? O blockchain é como se fosse um livro digital, que computa vários tipos de transações e tem registros espalhados por vários computadores. No caso das moedas criptografadas, como o Bitcoin, por exemplo, esse livro registra o envio e o recebimento de valores. Para facilitar e fazer uma analogia, por exemplo, as páginas desse livro contado são armazenadas em várias bibliotecas espalhadas pelo mundo. Por isso você pode apagar o conhecimento presente nele. É uma árdua tarefa. Por isso você não pode dizer, eu vou apagar um Bitcoin e ele vai parar de existir. Não, porque existe aí o processo de mineração, existem aí as blockchains que fazem esse registro. Então você não pode dizer, a partir de agora, esse blockchain não vai existir mais, não vai existir. Não, ele tem donos, ele é feito em diversas plataformas ao redor do mundo que vão sempre validando. Então isso é basicamente o blockchain. Trazendo para vocês agora duas aplicações práticas, além das CryptoPunks, que eu já expliquei para vocês anteriormente, trazendo para vocês aqui mais dois negócios que foram realizados e são realizados diariamente ao redor do mundo. Essa imagem aqui que vocês estão vendo, dessa banda aí, é uma banda americana chamada Kings of Lion, que eles conseguiram aí, criaram. Já é uma banda que não está mais no auge, não está no seu auge comercial, não é campeão de vendas e campeão de shows, por exemplo, mas conseguiu renovar a sua imagem e também a conta bancária. Eles lançaram versões VIP do novo álbum deles, que inclui, além das músicas que estavam no disco, também entraram as vitalistas nos shows e artes exclusivas. Conseguiram arrecadar até agora 11 milhões de reais. Além desse exemplo aqui para vocês, eu trago também a cantora Grimes, que é a mulher do bilionário Elon Musk, no início de fevereiro ela fez um leilão com 10 obras de artes digitais e conseguiu arrecadar 33 milhões de reais para vocês verem aí a dimensão desse mercado das NFTs. Uma informação interessante que eu trago para vocês é que Felipe Neto entrou também no mercado das NFTs. Essa notícia aqui é uma notícia do site Exame. Felipe Neto lança a plataforma de NFTs em blockchain brasileira. A Play, novo estúdio de conteúdo, que é do empresário e youtuber Felipe Neto, lançou uma plataforma de vendas de tokens não fungíveis na semana passada. As vendas estarão no início aqui dia 27 de junho e serão aceitas em pagamentos como Bitcoin, Ethereum e Litecoin. De acordo com o comunicado enviado aí ao site Cryptofax, o objetivo da plataforma é democratizar a comercialização de obras digitais. Além disso, o projeto baseado na blockchain brasileira Hathor é considerado o primeiro no mundo das NFTs. Então isso porque ele não inclui taxas nas transações e permite vender peças digitais por preços mais baixos. Então é muito interessante essa questão da democratização e também para a gente entender que esse mercado está chegando cada vez mais próximo da gente aqui no Brasil. Trazendo para vocês aqui agora para finalizar esse vídeo, dois prós e os prós e os contras dessas NFTs. Os prós é essa aplicação. Então trago para vocês, por exemplo, aqui algumas plataformas de áudio digitais. Então os artistas, e segue aqui o exemplo do Kings of Lion, por exemplo, eles lucram aí centavos com as reproduções das músicas. Só que a partir desse mercado das NFTs, eles podem passar a eles mesmos negociarem as suas obras, como está fazendo o Kings of Lion aqui, por exemplo. Então eles poderão lucrar muito mais, porque aí eles vão ter o valor, vão ter essa negociação direta. Então isso aí é um pró, porque aliás é um a favor, exatamente isso, dessas negociações, por ter uma aplicação muito prática. Então é uma tendência que os artistas passem a negociar cada vez mais suas obras diretamente com seus clientes, com seus ouvintes, com seus fãs, por exemplo. Então isso vai criar um mercado aí que vai movimentar milhões de reais, como já está movimentando. Um dos contras e talvez o principal contra dessas negociações com as NFTs é que assim como o Bitcoin, esse é um mercado que gasta muita energia. Essas transações gastam muitas energias. E muita energia, eu falo sempre para vocês, temos que estar sempre atenados nessas questões da sustentabilidade. As grandes empresas, os grandes empresários estão atenados nisso. Por quê? Porque tem todas as questões de aquecimento global e as pessoas, muitas pessoas, muitos empresários, eles estão dispostos a investir exclusivamente em empresas aí, em segmentos, em negócios, em investimentos que estão antenados, que não vão criar aí um problema, não vão reforçar o aquecimento global, não vão reforçar a poluição, vão aí utilizar matrizes de energia mais sustentáveis. Então esse é o principal contra do mercado das NFTs. E só para finalizar esse vídeo e deixar aqui uma discussão para vocês sobre o que nós já conversamos aqui ao longo do vídeo, aí você viu essa notícia, foi notícia na semana passada, você paga, artista italiano vende escultura, escultura aí entre aspas, invisível por aproximadamente 93 mil reais. A obra foi batizada de Lossono, que em português eu sou, e o comprador receberá um certificado. Então você diz assim, você diz, não vale, eu digo não vale, outra pessoa pode dizer não vale, mas não somos nós que definimos isso. Como eu falei para vocês ao longo desse vídeo, o valor das coisas está definido por quando alguém está disposto a pagar. Então se alguém está disposto a pagar, eu deixo aqui essa reflexão para vocês, para entender, muitas vezes, quando a gente está falando desse mercado, não é uma opinião pessoal, é uma oportunidade de investimento, e aqui você pode ganhar uma oportunidade de ganhos para você. Então eu quero saber o que você achou desse vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreva, tem as notificações e entre no nosso grupo no Telegram e diga aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Tá bom? Um forte abraço para vocês e boa semana!